Música Hoje estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente, não apresentaremos o Corujão. 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 Todos os dias, a gente levanta cedinho com você. Muito bom dia. Nos preocupamos com a sua saúde e valorizamos os talentos da nossa região. Em Curitiba, ano no momento. Levamos até a sua casa o que é importante para o seu dia a dia. Torcemos com você. A gente se diverte. Realizamos sonhos da vida real. Todos os dias, milhares de paranaenses acordam e vão dormir com a gente. Boa noite. Até amanhã. RPC. Vamos juntos.